Quando você vai para um teatro, você vai tranquilo, porque o teatro já te oferece essa estrutura. O que pode acontecer é ele querer, evidente, uma porcentagem da renda que você vai... Vamos colocar o PDA aqui, que é o nosso teatro. Primeiro que é uma dificuldade danada, se você for amador, é difícil você conseguir. Olha que há anos que a gente está na batalha e é difícil. Mas vamos lá. Então, eles tinham uma taxa lá, que é uma taxa mínima, que vai aumentar. Estava conversando com o Edgar. Vão aumentar, vão passar essa taxa mínima para R$ 1.500. Não é nenhum absurdo para um teatro de 500 pessoas. Ponto. Aí, você tem ou isso ou uma porcentagem da bilheteria. O que for maior é do teatro. Se a porcentagem for maior que R$ 1.500, o teatro vai pegar aquela parte. Você vai, deu 12% da renda, não lembro agora qual é o valor. Bom, essa é uma situação. E aí, o que acontece? Se você é um grupo local, nem sempre você tem o prestígio que tem um grupo profissional. Por melhor que você seja, é difícil. Por quê? Porque o nosso interesse não é também arrecadar nenhum tipo de dinheiro. Normalmente, o que a gente faz é uma ação social, é o alimento. E quando tivemos a oportunidade de cobrar e receber, a gente passou essa verba em benefício de alguém. Por exemplo, a primeira peça que nós fizemos num teatro foi lá em Mongaguá. E é uma brincadeira que eu até falei na live passada. Era uma peça espírita que o padre da cidade divulgou. E a verba foi para uma entidade de dependentes químicos que era dirigida pela igreja evangélica. Porque a caridade, ela é ecumênica. Você não pode destinar. Ah, eu vou fazer alguma coisa, mas para você não vai nada porque você é protestante. Isso. Não existe. Não se pergunta a religião para fazer. Não se pergunta, você vai e vai fazer o teu papel. Então, normalmente, quando a gente cobrou alguma coisa para comprar equipamento, é para poder oferecer alguma coisa de qualidade dentro da casa espírita. que não tem nenhum tipo de... Então, você compra uma mesa de som, uma iluminaçãozinha melhor, uma mesa de luz, uma cortina, alguma coisa assim para você ter um mínimo de condição, porque a casa espírita não é obrigada a ter isso. Embora existam algumas casas que eu já fui, que tem palco. Já se estruturou pensando, né? Tem alguma coisa que te facilita. O Ismênia de Jesus, por exemplo, lá em Santos, foi uma casa que foi fundada por uma atriz de teatro. Então, lá tem palco. Tinha até muito antigo, mas há uma possibilidade de luz, não é? Legal. Mas aí, se você tem uma estrutura, você faz. Fica mais fácil para trazer arte em um ambiente que já foi pensado, né? A casa da Célia Tomboli, ela tem um palco, ela tem condição, ela tem equipamento de som, você só tem que levar a luz e tudo mais. Então, as casas não estão estruturadas até porque em muita casa não aceita. Nem a peça de teatro, nem a música. Você sabe por que o motivo, assim? Você acha que a pessoa acha que vai perder a seriedade da casa colocando arte? Normalmente isso, você vai pegar naquelas pessoas já muito antigas, né? Que não se modernizaram e quer levar uma coisa ao pé da letra e acaba não usando o da razão, sabe? Entendi. E aquela história, é o dono do centro, né? Eu estou aqui há 50 anos, sempre foi assim, vai ser assim, enquanto eu estiver aqui. E é capaz de, quando eu desencarnar, ainda ir lá dar pitaco. Você entendeu? Então, normalmente, tem esse tipo de problema, né? Porque você vê, quando você chega numa casa, que você tem lá uma boa música, né? Num tom bacana. E a criatura que está lá cantando, né? Está levando aquilo realmente para harmonizar. Tem gente que está lá para se promover. Desculpa falar isso, mas é uma grande verdade, a gente conhece. Né? Então, começa, não vai harmonizar, vai dar show. Aí fica difícil. Entendi. Quer aparecer mais do que a doutrina. E aí fica difícil. Você está percebendo que o caminho... Então, ao invés de harmonizar, você está criando uma vaidade que vai te fazer mal. E é muito difícil você trabalhar isso, quando você está à frente de um povo. Trabalhar a sua vaidade. É difícil, né? Tem casa espírita, por exemplo, que não admite aplauso. E o que você pensa sobre isso? Eu acho isso uma bobagem. Porque o aplauso, eu considero assim, não é para o artista, mas pela obra. E se a obra é da doutrina, parabéns para a doutrina. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.